A CIDADE NO BRASIL 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 Já estou farto de vocês, Babilónias do caralho Como é que é? Procurem outro atalho Levar um puto rei outra vez lá para dentro vai ser difícil Missão impossível Estou a dizer isso porque isto é credível Atenção em mim, levarei a missão até ao fim Levarei a missão a bom cabo É mesmo assim não estarmos em nabo Eu estou aqui e cavo Cavo a sério até chegar lá ao fundo Porque o que eu sinto é profundo Pós vezes querem-me apanhar Ando na minha traseira Mas eu continuo sempre a descolar Prega fundo no meu carro Pousado, charro na mão Problema de convicção Vocês para me parar Nem com armas, nem com munição Eu tenho coleta à prova de bala Nigga gala É o perigo aqui no que o pico se instala Isto não é nenhuma sanzala Nós não somos sanzaleiros Atenção, podemos ser rosqueiros Mas estamos prontos para iluminar a tua mente Estilo eficiente Esta é a tropa independente Não ganhamos nada para espalhar a praga Mas continuamos por aí, somos tipo chaga No corpo de Jesus Não parava de sangrar e nós também não É pleno hip-hop, plena ascensão Este é hip-hop da rua, é rap Tu não conheces isto, já não sabes o quê O que é isto para ti é desconhecido Não vale a pena ser-te um devido Eu estou a falar contigo Tu que tens ouvido só hip-hop desse fatela E poeta comercial Ouve a tua mente, vê o que é original Esta merda veio da street Eu não digo mais nada Vou manter a puta da minha matraca fechada Corrupção, evolução A minha mente em plena ascensão Binga tá comigo Tamo juntos